E eu preciso pregar ela todinha Eu preciso que você que está aqui esteja aqui Tem alguém aqui? Pastor, eu vou ter que sair mais cedo, então fica ligado aí Para você não atrapalhar nada Cada movimentação aqui hoje é muito importante Porque vai ser como uma cirurgia hoje aqui Nós vamos encerrar o ciclo das mensagens de Abraão Vou encerrar com Moriá Então, não dá para entrar num negócio tão profundo, tão espiritual É a gente desatento, desligado Ah, pastor, hoje tem paredão do Big Brother Aí lascou, né irmão? Aí fica difícil Então, segura a onda aí, vamos juntos Vou fazer de tudo para ser bem prático, rápido Mas é muito forte o que Deus quer falar com a gente hoje Amém? Pastores estão aí? Amém? Amém? Os líderes estão aí? Amém? Glória a Deus Então, anote tudo Guarda no seu coração Quer aprender uma coisa muito legal? Tiago Brunet estava falando comigo ontem Ele falou assim, cara Do jeito que você fala, você tem que ensinar os seus líderes Principalmente os pastores, os ministros As pessoas que você está preparando Anotar as coisas, cara Porque Então, assim Não acha que Porque eu estou falando aqui Vai entrar no Espírito Vai entrar Mas tudo que você for pegando Pega, anota Bota no bloco de nota do celular Tem coisa que eu vou pregar aqui Deus vai falar outra coisa com você aí Então, fica ligado Amém? Vão voar? Quem está comigo aqui? Esquece o relógio Deixa esse treco aí Em nome de Jesus Para esse relógio Já parou várias vezes na Bíblia Quer ver uma coisa? Você certamente vai concordar comigo Que com o passar dos anos A gente se acostuma E a gente se apega mais A coisas Lugares E pessoas Pode reparar À medida que a gente vai ficando mais velho Eu não sei se eu estou me sentindo mais velho Mas eu quando era mais novo Eu tinha mais facilidade de desapegar De coisas Lugares Pessoas Não deram mais novo À medida que a gente vai ficando mais velho A gente fala assim Não, vou sossegar aqui Já encontrei essa casa É aqui que eu quero morar Não, é esse aqui mesmo É o marido que Deus me deu Fazer o quê? É o que tem Vambora, vamos para cima Não, é isso aqui Ah, é esse trabalho aqui mesmo Com o tempo a gente vai Parece que a gente vai perdendo aquele ímpeto De experimentar coisa nova Vai passando A gente vai se acostumando mais rápido A lugares Pessoas E coisas Quando a gente é novo Tem muita gente nova aqui Que sabe o que eu estou falando E está entendendo A gente Parece que fica mais louco Assim A gente A gente guarda mudança A gente gosta de testar coisa nova Parece que não é um mundo Testar coisa nova É É ou não é? Faz sentido o que eu estou falando Vocês estão entendendo Como é que eu estou começando aqui? Sim ou não? Não é? Parece que quando a gente está mais novo A gente É ou não é? A gente vai ficando mais velho A gente vai olhando para a galera mais nova A gente vai falar assim Que gracia Já foi assim José Lerner Já foi assim A gente vai se acostumando Faz sentido Ou eu que já estou me achando velho demais Levante a mão Alguém já passou por isso? Levanta a mão Deixa eu ver Ai, graças a Deus Olha que interessante É por isso que Para a maioria de nós Evangelicos A ideia de desapegar Deixar Largar Mudar Ceder Abrir mão Começar de novo Chega doendo a alma Ai, vou ter que começar de novo Ai E tem gente nova Presta atenção Nova Que não está vivendo novo Porque está Olha o silêncio Até um grito Veio de lá De uma nova Deu cheio de coisa para fazer Deu cheio de projeto para dar E a gente está Ai Estou cansado de conhecer gente nova Eu vou dar nomes Ai, estou cansado Senhor Tá bom Vou ficar nesse trabalho aqui mesmo Olha que interessante Isso é muito louco Porque Imagina que você é Jesus Você está lá Preparando a tua equipe ministerial Você é Jesus Você está na terra Preparando os seus discípulos Quantos discípulos Jesus tinha? Não Ele tinha 72 Apóstolo Ele tinha 12 É Principalmente na hora Que eu estou falando aqui Que eu vou falar agora Jesus estava preparando Os seus discípulos E tinha uma multidão Com ele E a Bíblia diz que Jesus separou 72 discípulos E olhou e disse assim Bem, agora é a hora De enviar esses caras Eles já estão prontos Eles tinham poucos meses Andando com Jesus Eles tinham pouco tempo Lembre-se que o ministério de Jesus Durou quantos anos na terra? Três Então Eles tinham poucos meses Andando com Jesus Aprendendo com Jesus Vivendo com Jesus Vendo com os olhos Aprendendo Pouco tempo gente São poucos meses Tem gente que tem 20 anos de igreja Até hoje bate cabeça Olha o silêncio A pessoa falando assim Não é comigo não É com outra pessoa Está entendendo? Poucos meses Mas olha o que Jesus vai fazer agora Jesus vai pegar esses caras Que estão há poucos meses com ele E vai enviar eles Vai enviar Vou enviar em meu nome Vai, vai Está lá escrito A Bíblia Está escrito em Lucas Capítulo 10, versículo 3 Jesus vai enviar eles E Jesus vai ensinar Uma lição poderosa para eles Jesus diz assim Vão Eu estou os enviando Como cordeiros Entre os lobos Irmão Se sou eu Jesus está enviando Cordeiro entre os lobos Me dá aqui alguma coisa Cadê o poupou Que estava aqui hoje de manhã Aqui ó Eu estou os enviando Em cordeiro Em meio de lobo Se sou eu Já estou com meu pau na mão Pode vir Faz sentido ou não faz? Fim Jesus está me enviando Eu quero estar O quê? Fala E a gente acha Tem ideia De que estar preparado É levar um monte de coisa Que a gente acha Que pode nos proteger Que pode nos guardar Um monte de coisa Que a gente pensa Então assim Na hora que ele falou Eu vou enviar vocês Como cordeiro No meio de lobo O cara estava assim Pode vir que eu estou com facão Aqui ó Amolei lá no jardim Catarina Esse é do mal Esse que eu estou enviando Como cordeiro No meio de lobos Aí Jesus diz assim Não leve bolsa Eu fico imaginando Os caras assim ó Ih É mó cafona Meu irmão Não leva saco de viagem Não leva sandália E não saúda ninguém Pelo caminho Olha que incrível No início do ministério De Jesus Logo com os seus primeiros discípulos Jesus vai ensinar os discípulos A caminhar com ele A confiar em quem envia A confiar em quem manda A confiar em quem dá o comando Quem está ouvindo O que eu estou falando aqui Pode ir Não leva nada Que você acha Que vai te proteger Não leva nada Que você acha Que vai te guardar Não leva nem sandália Não leva nada Porque quem envia a banca Quem envia sustenta Quem envia guarda Quem envia protege Quem envia prover Jesus no início do ministério Espera aí Que tem alguma coisa poderosa aqui Que Jesus está ensinando a gente Vai ensinar esses caras A se submeter a uma palavra E se tornarem dependentes Não de coisas Mas apenas de uma palavra Apenas de um envio Leva nada Não leva ninguém Vai só vocês Deixa eu te levar Meu tio Meu tio que me ensinou tudo Foi meu discipulador Desde a época dos embaixadores do rei Não é forte Não é forte Tem a galera que é novo Convertido Não faz a menor ideia Do que é isso A gente entende você Mas sabe aquela coisa Que a gente entende Jesus está falando assim Vai vocês Eu estou enviando vocês Não leva nem sandália Reserva Por que que Jesus está falando Porque se fosse venância Ele levava 15 sandália Opa a cada dia Irmãos Eu vou falar aqui Não estou mentindo Nem estou aumentando não Nós fomos para Israel Pastor Venâncio Levou 16 tipos de óculos diferentes Se Venâncio está no ministério de Jesus Ele já fala assim Olha E esse escurinho aí Não vai levar nada mesmo Pode deixar tudo aí Essa bolsa aí da Gucci Pode deixar esse Esse cinto da Louis Vuitton Esses 16 óculos da Arnaldo Gonçalves Jesus está ensinando Tu vai confiar em mim Tu vai se proteger em mim E como é que eu vou comer Eu vou mandar comida Como é que eu vou me proteger Eu vou mandar proteção Como é que eu vou me defender Eu vou te defender Eu sou eu que conduz você Sou eu que guio você Tua casa é minha Tua vida é minha Tua história é minha E é louco porque Isso Deus faz no início Ora Por que que Deus faz isso no início E olha que interessante Percebe agora Paz bem É o mesmo Jesus Agora Com os mesmos discípulos Só que agora No final No final da vida dele Olha o que Jesus vai falar Antes Jesus subiu ao céu Lucas capítulo 22 Versículo 35 Jesus diz assim Então Jesus lhes perguntou Quando eu os enviei sem bolsa Sem saco de viagem Ou sem sandália Faltou alguma coisa E disseram Nada faltou Agora olha o Jesus está dizendo Agora é no final No início ele está ensinando Eu vou ensinar vocês Como é que eu faço Quem sustenta Quem guia Quem prove Quem faz tudo Sou eu Vou ensinar você A não depender de coisa Vou ensinar você A depender de alguém Vai depender de mim Vai confiar em mim Só que aí no final Eles já estão Prepar Eles já estão Fala irmão Em nome de Jesus Só para me ajudar a pregar Eles já estão Vai falar Preparados Então agora que você O seu coração já é meu Agora que eu já tenho O seu coração Agora que você é todo meu Agora que você confia em mim Agora que você aprendeu A confiar em mim Agora que você aprendeu Como é que faz Olha o que Jesus diz para eles Não faltou nada Lembra aquela primeira experiência Que a gente teve E não faltou nada Aprenderam como é que funciona Sim Aí Jesus diz assim Então Jesus Ele disse então Mas agora se vocês tem bolsa Pode levar E também se tem saco de viagem Se não tem espada Inclusive vende a capa E compra uma Porque o pau vai quebrar Percebe que existe um processo Até Deus ganhar E conquistar 100% do nosso coração Tem alguém aí? Alguém está aí? Diga eu entendi senhor Percebe que no processo Percebe que no processo De crescimento Da caminhada dos discípulos Com Jesus Eles aprenderam O lugar das coisas Na vida E o lugar de Deus No nosso coração Até os discípulos Tiveram que aprender isso Coisas tem lugares Na nossa vida E o meu coração Tem um lugar Que é só para alguém E aí eu percebo que Sem dúvida nenhuma Esse vai ser o grande desafio Da nossa caminhada Como homens e mulheres De fé Assim como foi A caminhada de Abraão Que nós temos falado Nos últimos domingos Abraão se tornou Durante vários momentos Da sua caminhada Refém Refém De coisas Lugares e pessoas Pá Deus falou para ele Sai de casa rapaz Sai da tua parentela Larga tudo Vai para o lugar Que eu vou te mostrar E ele está arrastando Um monte de gente Um monte de mala sem alça Um monte de treco com ele Refém 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 É impressionante Como que Deus Teve que intervir O tempo todo De maneira absurda E surpreendente Na vida de Abraão Até que de uma vez Por todas Ele tivesse Totalmente O coração De Abraão Meu amigo Ah pastor Graças a Deus Isso nunca vai acontecer Comigo Eu estou livre disso Meu amigo Se o pai da fé Passou por isso A gente está vulnerável A passar também Meu amigo Se os discípulos Que andaram Foram discipulados Por Jesus Quando foram enviados Por Jesus Voltaram se achando Senhor os demônios O meu ministério Felipe Valadão.com.br Tem alguém aí? Se o próprio Os caras que andaram Com Jesus Tiveram que em algum momento Da vida Jesus Tivem que ensinar Eles na marra Se a gente quiser ser Homens e mulheres de fé Nós vamos ter que aprender Tem alguém que quer ser Um homem e uma mulher de fé Levante a mão de garra Eu quero Pastor como é que a gente Aprende isso na prática Vamos lá Então a nossa história Nós vamos tentar Terminar ela Porque eu estou tentando Terminar uns domingos Consigo Toda hora Deus assim Abraão Anota aí Abraão Nós chegamos no ponto Da história de Abraão Quem não ouviu As outras coisas que eu preguei Pega na internet lá Muito forte Chegamos no ponto Da história de Abraão Onde Abraão e Sara Definitivamente Graças a Deus Geram o filho da promessa Diga graças a Deus Abraão tem quantos anos Quando Isaac nasceu? Cem anos Mas está vivendo O seu melhor momento O momento mais incrível Da vida Olha que incrível Abraão na velhice Está vivendo o melhor momento Abraão na sua velhice Está produtivo Eu declaro Tu vai ser produtivo Até o último minuto Da tua vida Levante a mão Recebe essa palavra Tu vai dar fruto Até o último segundo Da tua vida Tu vai até o final Até Deus te chamar E dizer Vem para mim Você vai ser produtivo Abençoado Você vai servir a Deus Você vai dar o seu melhor Sim Você vai dar aquilo Que Ele espera sim Você vai ser vivo Tu não vai morrer parado Estagnado Sem vida Aposentado Não O cara tem 100 anos De idade Está na velhice Mas está dando fruto Ele está vivendo O melhor momento Da vida dele Parece que Agora Nesse momento da história Em Gênesis 21 A impressão que dá É que finalmente Eles estão no lugar certo Ou seja O lugar prometido por Deus Vivendo a promessa Tão sonhada na mão E no colo Isaac nasceu Mesmo na velhice De seus pais Como Deus havia prometido A palavra se cumpriu E a Bíblia diz Que teve festa Olha que incrível Já é nesse capítulo 21 Versículo 1 a 8 O Senhor foi bondoso com Sara Como lhe disseram E fez por ela o que prometera Sara engravidou E deu o filho a Abraão Na sua velhice Na época fixada por Deus Em sua promessa Abraão deu o nome de Isaac Ao seu filho E Sara Como que Sara lhe dera Quando seu filho Isaac Tinha oito dias de vida Abraão circuncidou Conforme Deus Ele ordenado Estava ele com cem anos de idade Quando lhe nasceu Isaac, seu filho E Sara disse Deus me encheu de riso E todos os que souberem disso Rirão comigo E acrescentou Quem diria a Abraão Que Sara amamentaria um filho Contudo Eu lhe dei um filho Na sua velhice O menino cresceu Foi desmamado No dia que Isaac Foi desmamado Abraão deu uma grande festa Isso aqui é pra crente da lagoinha Pega na mão de alguém Diga assim Tu vai dar muita festa ainda Fala pra ele Fala Avisa pro inferno inteiro saber Tua festa não tem fim Tua festa não tem fim Você vai dar muita festa ainda Queira um inferno ou não Eu tô aqui pra profetizar Na tua casa E na tua família Você vai dar muita festa ainda aí Nós somos crentes que gostamos de festa Poupou Churrasco Picanha Eita glória Receba Não venha atrapalhar nossa visão não Nós vamos de festa Pastor Deus está me prosperando Faz o que? Celebra Pastor Deus está mudando a história da minha família Faz o que? Celebra Pastor meu casamento está sendo restaurado Meu amigo faz festa Faz churrasco O tanto que tem Tinha gente torcendo pra tua derrota E pra tua desgraça Celebra Faz festa Comemora Deixa a fumaça da churrasqueira subir Como um incenso agradável Na vida do Senhor Faz festa Abraão está fazendo festa A promessa nasceu Abraão está segurando a promessa no colo Mas sabe o que é mais incrível? Agora você vai ficar bobo Depois que Abraão nasceu Depois desse momento Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão passou a viver Normalmente Isaac Só aparece novamente na história de Abraão No capítulo seguinte Em Gênesis 22 Olha que interessante Gênesis 21 Isaac E aqui tem um hiato Tem um silêncio Da vida de Isaac Incrível irmão Eu nunca tinha olhado isso Até que eu percebi Abraão Isaac Perdão Só vai aparecer de novo na história Com Abraão Aonde? Subindo o Moriá Agora Olha que loucura Abraão só vai aparecer de novo com Isaac Para sacrificar a promessa Eu não sou teólogo Não sou historiador Então eu tenho que pesquisar as coisas Porque Não é meu Eu fui pesquisar Segundo os historiadores da Bíblia Isaac não é criança A gente cresceu achando que Isaac era um bebezinho Que Abraão pegou Não Isaac não é criança Exatamente Ele não é criança Principalmente pelo fato de que Uma criança jamais subiria um Moriá Levando uma lenha nas costas Isaac tem para os historiadores de teologia De 15 a 20 anos de idade Tem corpo estruturado Consegue andar Consegue levantar Isso para a idade do judeu É mais ou menos a adolescência Porque o judeu Naquele tempo Com 30 anos estava maduro Já era um adulto Então ele praticamente está saindo daquela fase da adolescência Está comigo aqui? Quem está entendendo o que eu estou falando? O que é certeza para nós É que ele é velho o suficiente Para escalar uma montanha Com uma carga de lenha nas costas Porque no pé da montanha Ficaram os servos E os jumentos Perceba que Entre o nascimento de Isaac Vem comigo E aos 15 e 20 anos de Isaac Não tem uma menção De Abraão se relacionando com Deus E com Isaac junto Não tem uma menção Desse homem que é o pai da fé Com seu filho ensinando Sobre o pacto Aquilo que Deus tinha falado com ele Aquilo que Deus ia fazer com ele Através das gerações e gerações Não tem nenhuma menção Um homem de altares E Abraão era um homem de altares Se você pegar a Bíblia Você vai ver que Abraão sempre construía altares a Deus Para invocar a Deus E naquele tempo era essa a forma de se invocar a Deus Abraão que é um homem de altares Quando recebe a promessa na mão Pega isso aqui irmão Sabe o que ele faz? Ele relaxa Ele acostuma Ele fica tranquilo Ai graças a Deus Acho que agora tudo que eu tinha para viver Eu vivi O menino está aqui Senhor obrigado pelo que o Senhor me deu Agora cuida Viu Senhor Não tem nada de escrito na Bíblia Sobre Abraão Isaac E Deus Simplesmente nada Até o momento que Deus chama ele para o monte E diz assim Eu vou te ensinar Vem cá Abraão Isso me faz pensar Que no momento em que Abraão Pega o filho no colo E ele vê a promessa no colo Ele tem aquela sensação de dever cumprido Missão completa Pergunta Para eu começar a pregar Vê se você já passou por isso Você já recebeu uma palavra de Deus Ou você já pediu alguma coisa para Deus Ai o dia que aquilo se cumpriu Você deu aquela Minha pergunta Qual foi a sua atitude Depois que você recebeu Algo de Deus Que você tanto esperou O que você fez Ficou mais crente Ou ficou menos Leu mais a Bíblia Ou leu menos Serviu mais na igreja Ou parou de servir Ai eu vou descer Porque a gente tem essa tendência De Abraão De dizer assim Pronto Graças a Deus A promessa está no meu colo O que eu tinha para viver Estou vivendo Você já parou para pensar Que saber o que fazer Depois que as orações São respondidas É tão importante quanto orar E o tanto de coisa Que a gente está pedindo para Deus Para Deus fazer na nossa casa Na nossa vida Nos nossos filhos Na nossa família Que a gente não faz a menor ideia Do que vai fazer depois Tem gente que está pedindo A Deus para ser milionário Não sabe nem para que Que quer dinheiro Olha o silêncio da morte Olha a gente olhando para o lado Dizendo Essa mensagem não é para mim não Essa coisa Isso aqui Isso aqui é Joselina Essa cara dela Assim uma afronta Tante coisa Que a gente está colocando Como alvo no coração E está dizendo assim Senhor se tu me der um ministério assim Você vai ver o que eu vou fazer Aí a gente está dizendo Vai fazer o que? O senhor vai ver Vai fazer o que? Você vai ver E o que você vai fazer? Você não tem noção Do que eu vou fazer Repete comigo Diga assim Saber o que fazer Depois das orações É tão importante Quanto orar Quem sabe Tem muita gente Que não está recebendo Respostas de oração Porque Deus é misericordioso Ele não está respondendo Porque ele tem convicção Que a gente não faz a menor ideia Do que a gente vai fazer Depois que ele responder a gente Então ele está dizendo assim Eu estou só esperando Você entender O que você quer Oi meu Deus Você quer uma coisa? Se você tivesse uma doença incurável E essa doença incurável Veio através de negligência De várias coisas E você fosse curado Milagrosamente Te pergunto Você iria fazer as mesmas coisas Que você negligenciou antes? Não, por quê? Porque você aprendeu, não é? Para para pensar Que Abraão sonhou com aquele menino A vida inteira Abraão pediu a Deus Aquele menino Era o sonho de Sara Era o sonho de Abraão Era o filho de uma promessa E ele pega o menino no colo E ele faz assim Ah, graças a Deus Agora eu já estou vivendo Vivi Ah Ele ficou 20 anos Negligenciando o cuidado Negligenciando o legado Negligenciando a palavra O pacto que Deus tinha com ele Ele nunca falou sobre isso com Isaac E o tanto de pai que tem aqui Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui Tem alguém que é pai e mãe aqui? Levante a mão, deixa eu ver E o tanto de pai e mãe Que está negligenciando O que tem que fazer com o filho Não faz Vai orar, se esconde para orar E Deus está dizendo Não esconde não Deixa teu filho ver você orar Deixa teu filho ver você cantar Deixa teu filho ver você lendo a Bíblia Mostra para ele que tu é homem de Deus Quem está ouvindo aqui Mostra para ela que tu é mulher de Deus Deixa ele ver que tem homem e mulher de Deus Naquela casa Hoje meus pais foram almoçar lá em casa E a gente ficou conversando sobre a mensagem Eu quero dizer uma coisa aqui Para algumas pessoas dessa igreja E que está na internet Que já me viram várias vezes falando Que meus pais Meu pai foi um cara que falhou Eu vim aqui para salvar o casamento dos meus pais Deixa eu dizer uma coisa para você Eu nunca tive pais perfeitos Mas eu tive pais imperfeitos Que me criaram no altar Eu sou resultado do altar Porque eu sempre tive pais Que nunca me deixaram de trazer para a igreja Nunca me deixaram de trazer para o altar Nunca me deixaram de levar para a igreja Para o ministério Para a presença de Deus Mesmo não sendo perfeitos Eu tive pais que me criaram nas coisas de Deus Nunca foram perfeitos Sempre foram falhos Posso até falar Não, não vou falar nada não Mas nunca deixaram de Vai para o acampamento garoto Vai para o culto Vai para a vigília Vai Doze anos de idade Me pegava nas reuniões da Donep Meu pai era presidente da Donep Eu era pequenininho Só tinha adulto Ele me jogava no meio da reunião Eu falava Toca Eu falei Toca o que pai? Toca aí Vai Eu fui criado vendo meus pais cantando Meu pai que é um chorão Sempre foi um chorão Quanta vez eu ouvi meu pai Todo lá fazendo as doideiras dele As maluquices doida dele Que sempre foi maluco Mas estava chorando dentro do carro Cantando Tudo errado Cantando Adorando Irmão Deus Eu vou dizer uma coisa para você Teus filhos tem que ver você cantando Teus filhos tem que ver você orando Teus filhos tem que ver você de joelho orando Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Teu filho tem que ver você lendo a Bíblia Mostra para ele É melhor ele ver você lendo a Bíblia Do que ver você lendo o Tik Tok É melhor ele ver você lendo o Instagram É melhor ele ver você perdido no Facebook Senta aqui que você vai ver que você tem uma mãe espiritual Senta aí que você vai ver que você tem um pai espiritual Senta aí para você ver Vinte anos Vinte anos Que o nosso pai da fé está criando um garoto E nunca mostrou para o garoto quem é Deus Que loucura, irmão Nunca parei para pensar nisso Vinte anos Que Abraão tem Isaac Isaac sequer nunca viu Abraão fazer um altar para Deus Ah, eu cheguei onde eu sonhava, pastor Graças a Deus, eu já estou vivendo a promessa de Deus Para a minha vida A impressão que tem então É que a promessa se cumpriu Abraão baixa, aguarda, se acomoda Ainda vai celebrar a festa Nos anos seguintes, nenhuma menção De Abraão edificando o altar Aquele menino nunca viu um pai consagrando o altar a Deus Logo Abraão então não está edificando altares Então ele não está ensinando ao filho Isaac sobre o pacto Vem que é que eu vou te mostrar Um dia Deus falou comigo Que eu seria pai de multidões Deus me disse que através de mim Viria você Através de você viriam outros e outros e outros E todas as famílias da terra seriam benditas, meu filho Irmão, que loucura Abraão estava na geografia certa, na agenda de Deus Ele está vivendo a promessa de Deus Mas por incrível que pareça Está distraído de novo Mesmo na geografia certa Na agenda certa Vivendo a promessa Abraão está distraído Então anota isso aí para você não esquecer Nunca mais Guarda aí a nota Bota na barriga, nas costas, na cabeça O que você quiser Não é porque você está no lugar certo Que você não precisa vigiar No reino Tão importante quanto entrar É permanecer É permanecer O reino de Deus Tão importante quanto entrar É permanecer Não, agora eu estou na igreja Ai, graças a Deus Agora eu estou vivendo Meu amigo, isso aí é a maior ilusão Que a religião vai colocar na tua cabeça Não, agora eu tenho um lugarzinho Agora eu vou dormir Eu tomo ceia É, estou melhorando um pouquinho Meu amigo, você tem que crescer Pegar fogo Cada vez ser mais crente Cada vez ler mais a Bíblia Os empresários vão ver você Vai acontecer alguma coisa O que é isso? Esse é um empresário Cheio do Espírito Santo de Deus Essa é uma mulher Cheia do Espírito Santo de Deus Eu vou te mostrar O que é que é um homem Cheio do Espírito Santo de Deus Eu vou te mostrar O que é que é um pai Cheio do Espírito Santo de Deus Abraão não está entendendo Que o nascimento de Isaac Não é o fim em si mesmo Isaac não era o fim Do ministério de Abraão Na verdade Isaac Era só o começo Eu vou tentar ser um pouco mais claro Abraão estava desfrutando de Isaac Quando na verdade Deveria estar preparando Isaac Meu amigo Deus me trouxe aqui Para dizer para alguém Isaac não é fruto Isaac é semente E tem muita gente Comendo fruto Perdão Comendo semente Achando que é fruto Eu vou dizer uma coisa Para você Teus filhos Têm que ser preparados Por você Sim com mão levantada Irmão É só Jesus Não sou eu Que vou preparar Teus filhos Não Quem vai preparar Teus filhos É você Não é o pastor Não é o apóstolo Não é o pastor Márcio Não é a televisão Não é o tiktok Não é a faculdade Não Quem vai preparar Teus filhos É você Teus filhos Vai dizer Eu quero ser crente Igual meu pai Eu quero ser crente Igual minha mãe Eu quero ser assim Se teu pai Não foi com você Você vai ser com teus filhos Se tua mãe Não foi com você Você vai ser com Tuas filhas Porque Isaac Não é fruto Diga comigo Isaac é Semente É por isso que nem sempre A geração que planta É a geração que colhe Talvez não vai ser você Talvez Ou pode ser que seja Mas pode ser que não Mas escute isso Levante a mão Eu declaro Teus filhos vão conhecer Coisas que você está semeando hoje Teus netos vão colher Das tuas sementes Teus bisnetos Vão colher Das tuas sementes E você vai sentar E vai se alegrar E vai dizer Está lá Olha Olha o que Deus fez Na vida desse menino Lá atrás Deus tinha me prometido O que ia fazer Eu estava só começando Eu era só o início Eu era só o início Mas os meus filhos Estão maiores Estão melhores Estão mais crentes Estão mais incendiados Estão impactando Talvez não vai ser você Mas as suas gerações As suas sementes Vão impactar Essas nações Quem diz Quem crê nisso Diga amém Tem coisa que Deus nos dá Para a gente plantar Para dar continuidade Mas a gente se distrai A gente consome O que era para ser cuidado E regado Isaac era a missão De Abraão Ele que daria continuidade A palavra que Deus Liberou sobre ele E através de Isaac Todas as famílias da terra Seriam benditas Abraão precisa Incluir Isaac Na missão Mas ele está Distraído com a promessa Escute Cuidado para você Distraído com a promessa Deixar de incluir Coisas que Deus queria Incluir na missão Que ele te deu Não é muito Abraão precisava Incluir Isaac Na missão Mas ele estava Distraído demais Com a promessa Alguns de nós Estamos nos esfriando E nos esfriamos Quando Recebemos O que tanto Buscávamos de Deus Tem gente que Por incrível que pareça Pasmem Deus te levantou Deus te deu um ministério Olha o que Deus está fazendo Com a tua vida Ao invés de estar mais quente Você está mais cansado E mais frio Olha o silêncio Da morte Gente Deus do céu Ele está nervoso Desculpa Por ter te trazido hoje Eu nunca vi ele assim Você tanto pediu Para Deus te usar Deus está te usando Você está mais frio Mais cansado Tem alguém aí Ou estou pregando Para mim hoje Olha o trabalho Que você pediu Para Deus te dar Deus te deu Realizou teu sonho E tu fala mal Do trabalho o dia inteiro Ah eu vou embora Quem quiser terminar Termina aí Você pediu a Deus Tanto que você quis Ah pastor Agora eu estou até Me esfriando Você acredita Eu nem consigo mais orar Como antes Nem estou com o tempo Como antes Como é que é Então você está dizendo Que realmente a promessa A promessa te distraiu Ao invés de te incendiar Lembra que você pediu Um relacionamento Para Deus Deus te deu Porque você não aguentava Mais aquela tralha Que estava com você Você fala assim Senhor eu não aguento mais Senhor eu nunca vi Uma tralha Um demônio desse Tira esse satanás Da minha vida Deus te ama tanto Deus te ama tanto Ele falou assim Vaza satanás Pum Aí te deu uma benção Você fala assim Senhor misericórdia O teu relacionamento Você não tem tempo Mais para Deus Eu vou começar A falar nome Pediu a casa nova Lembra a casa nova Que você pediu Então tem churrasqueira Ah você não veio domingo Para a igreja Porque você está fazendo Churrasco Na churrasqueira Da casa nova Que Deus te deu Ah eu vou até sentar Como é que é Ué mas não era aquela casa Que você tanto pediu Agora você não tem mais tempo Para fazer nada com Deus Nem com Deus E nem para Deus Porque não é só para Deus Às vezes nem com Deus A gente tem mais Por quê? Aquilo que foi uma promessa De Deus Ao invés de te incendiar Para Deus te distraiu Você nem percebeu Uma oportunidade de negócio Que você tanto sonhava Deus te deu Porque Deus é maravilhoso Deus é bom Está te distraindo Você nem está vendo Um milagre A lista é tão grande Que eu não tenho tempo não Tem que correr Deixa eu fazer uma pergunta De verdade Seja honesto irmão Aqui é um ambiente seguro Para nós Só eu já passei por isso Ou teve mais alguém Levante a mão Deixa eu ver Pronto Tem gente que está assim Vou levantar Pastor por que isso acontece Com a gente? Isso acontece Quando aquilo Que nós mais sonhávamos viver E esperávamos alcançar Através de Deus Se torna maior Do que o próprio Deus Do nosso coração Abraão está no lugar certo Mas por deixar Isaac Entrar na relação dele Com Deus Ele se distrai As coisas que você faz Para Deus Nunca Jamais Devem ocupar o lugar Que só pertence A Deus Deus não divide Teu coração Com nada Nem com ninguém Deus não vai dividir Teu coração Com nada Nem com ninguém Eu vou repetir mais uma vez Deus tem ciúme de você Ele não quer dividir Teu coração Com nada Nem com ninguém Minha vida é dele Meu coração é dele É tudo dele As coisas eu vou usar As coisas eu vou desfrutar Mas nada vai tomar O lugar de Deus No meu coração Nada irmão Nem casa de praia Eu vou dizer para quem Tem casa de praia Pega essa visão aqui Eu já tive casa de praia Uma delícia Ter casa de praia Se você pode ter Tenha Inclusive me diz Onde é que é E me dá a chave Assim te diz o eterno Mas cuidado O diabo usa demais Casa de praia Para distrair a gente Porque Quando que a gente tem tempo Para ir para casa de praia É por isso que eu fiz Uma igreja em Búzio E Cabo Frio Para você não fugir Então se você é membro Da Lagoinha E tem casa Lá na região dos lagos E você não vai domingo Para a igreja Não vai porque é sem vergonha Assim te diz o Senhor Cuidado Coisa boa que Deus te deu Privilégio que Deus está te dando Quem te deu Promessa de Deus Agora A gente pega Sem perceber A gente se distrai Isaac é bênção Ou é maldição Para Abraão Mas está distraindo ele E está há 20 anos Criando aquele garoto E sequer fala de Deus Para o menino Pastor o que acontece Quando isso Pastor pelo amor de Deus Isso está acontecendo comigo O senhor está pregando Eu já estou me vendo Não fala meu nome não Pelo amor de Deus Eu sou Joselene Pastor o que acontece Quando a gente está vivendo assim O que Deus faz Com gente que está vivendo assim Quer saber irmão? Tem coragem de ouvir? Ou é melhor encerrar a mensagem? Gênesis 22 Lá vai Deus entrar na bagunça De Abraão de novo Vou lá Vou visitar Abraão 20 anos Irmão Não tem um versículo Falando que Deus falou Alguma coisa para Abraão Abraão Deus ficou quieto De 15 a 20 anos quieto Vamos imaginar que ele tem 15 a 20 anos Quieto Aí de repente Do nada aparece Deus para você Aí diz o texto assim Passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova Tem coragem de olhar para alguém E dizer assim Deus vai te provar Tem gente assim Tem alguma outra igreja aqui perto Para eu visitar? Tem algum outro ministério? Hoje ele está com raiva da gente Não sou teu pastor Não sou teu colega Estou te ajudando Para você não cair em besteira Você vai me agradecer Para o resto da vida Ó Pastor Deus prova A gente prova Deus não te tenta Mas te prova Não confunde as coisas não Deus vai nos provar Deus vai provar Abraão Aí vai colocar Abraão A prova e diz assim Abraão Ele respondeu Eis-me aqui Aí eu aprendi uma coisa Deus fala assim Abraão Pega o menino Seu filho Seu único filho Quem você ama E me dá Sacrifica ele com o holocausto Lá no Moriá No monte que eu vou te mostrar Meu Deus do céu Aí eu tenho aprendido uma coisa Anota isso aí Para você não esquecer Toda exigência de Deus É um teste Para revelar a nós mesmos O que realmente amamos Se é a Deus Ou as coisas Que ele tem nos dado Repete comigo Posso repetir? Repete assim Toda exigência De Deus É um teste Para revelar a nós mesmos O que realmente amamos Se é Deus Ou as coisas Que ele tem nos dado Simples assim Simples Pode tirar foto Isso Tira Tira a foto E manda para a Kátia Pode mandar vai Kátia toma Horrível Ai Estava me aguentando Só pensava em você no culto Anda para a Kátia Essa Olha aí Fabrício Meu pai Seja honesto com você mesmo Deus já te pediu alguma coisa Quantos aqui de verdade Já sentiram que Deus te pediu alguma coisa Levante a mão Pastor Deus já me pediu alguma coisa Isso Deus já te pediu alguma coisa Que de verdade gente Só a possibilidade De entregar Do eu na alma Você falou assim Senhor Deixa eu falar alguma coisa Senhor Olha Senhor Eu já abri mão de tanta coisa Eu já abri mão de tanta coisa Só eu tenho E eu faço Até Tá rindo porque já fez isso várias vezes Cheio de catarro Se for mulher é pior ainda Eu vou acabar com a minha vida Senhor por que você está me pedindo isso Só eu sei O que eu passo Para estar na igreja Pede para o outro Vou te falar Simples rasgado Pastor te falando Te dando a dica Linda para você entender Deus já te pediu alguma coisa Que só a possibilidade de entregar Você falou assim Para Deus só pode ser o diabo Estava sério Já doeu na alma Só a possibilidade de entregar Levanta a mão Deixa eu ver Deixa eu ver Para levantar Tem gente que não levantou Porque é mentiroso mesmo Deus vai tratar com ele hoje É Pastor por que isso acontece Eu vou te responder A resposta é tão simples Que chega a ser ridículo gente Assumir que um dia a gente pensou assim A gente tem vergonha De assumir Cara eu já pensei assim Já Pastor por que isso acontece com a gente Porque a gente acaba amando mais aquilo Que Deus nos pede Que o próprio Deus Simples Simples A gente está amando muito mais aquilo que Deus nos pede Do que o próprio Deus Porque a gente sabe gente Se é Deus que está pedindo Pode entregar Eu sou prova viva Com certeza Vários homens e mulheres aqui são prova viva Jacó Abraão Isaac Vamos lá Davi José Todos eles são testemunhas A prova viva De que se é Deus que está te pedindo Meu amigo Pode entregar Na hora certa No tempo certo Deus te dá o melhor Dá o melhor Dá o melhor Te devolve E não te dá o melhor Quem está ouvindo o que eu estou falando aqui Diga glória a Deus Por isso E de ficar tranquilo Então pega esse código aqui Do reino de Deus Para você nunca mais esquecer Nunca coloque aquilo que Deus te deu Para cuidar No seu coração Aquilo que Deus te deu Para cuidar Não é teu E o seu coração É dele Nunca coloque Aquilo que Deus te deu Para cuidar No coração Meu irmão Aquilo que Deus Para cuidar Deus nos deu Para cuidar Não é nosso Nós somos só mordomo Então não coloque No seu coração Aquilo que Deus te deu Para cuidar Não é teu E o seu coração É dele É por isso irmão Que o lugar do dinheiro Na tua vida Não é no coração É na carteira É no banco É no cartão de crédito Mas no coração não É na loja Pega esse dia E bora Essa praga desse satanás Eu vou ter muito E vou pisar E vou usar do jeito que eu quiser Porque eu sou homem de Deus E só sábio para isso Agora No meu coração O dinheiro não vai ter nunca O meu coração Quem está comigo aqui Levanta a mão Diga assim O dinheiro nunca vai ter Meu coração Nunca, nunca Eu nunca vou ser mesquinho Eu nunca vou ser miserável Eu nunca vou amar o dinheiro Não, não, não Meu coração só tem um dono Meu coração é de alguém Não é de algo É de alguém É de Jesus Meu coração é dele É por isso que O dinheiro Nunca você pode colocar no coração É por isso que Cargo você não pode colocar no coração E o tanto de gente Que não tinha nada Vem para o ministério Vem para a igreja Ganha um carguinho Se acha Tira Deus do coração E coloca o cargo Eu vou dizer uma coisa para você Se você colocar o dinheiro no coração Deus tira de você Se você colocar o ministério no coração Deus vai tirar o ministério de você Vocês tem visto aí O tanto de gente que entra e sai Sabe o que é isso? Colocou a coisa errada no coração Se colocar o cargo Deus tira o cargo Se colocar o ministério Deus tira o ministério Se colocar dinheiro Deus tira o dinheiro Se colocar pessoa Deus tira pessoas Deus tira tudo Porque Só É Dele O nosso coração Acabou Pega a dica aí Vocês que são líderes na igreja Bota aí o coração Bota no coração o ministério Para você ver onde é que você vai parar Bota Coisas Você não coloca no coração, irmão E o tanto de gente que compra um carro Olha, cuidado aí Como é que vai pisar aí Olha aí Vai sujar meu carro Ah, eu vou falar É o bezerro de ouro Não dá carona para ninguém Por quê? Vai sujar meu carro Vai estragar meu carro Sabe o que é isso? Colocou o carro no coração Não, pastor O nome disso é zelo Que zelo? Ô, satanás Sai dessa alma aí Mané, zelo Isso aí virou teu bezerro de ouro Virou teu Isaac, rapaz Sai pra lá Isso aí é só coisa Tu tá esculhambando Teus filhos, rapaz Tu tá detonando tua mulher Por causa de coisas Tu tá menosprezando pessoas Por causa de coisas Você tá xingando pessoas Tu tá arrebentando A mente e a alma Dos teus filhos Teus filhos não aguentam Tá vendo como é que você trata Pastor, o senhor não tem zelo Pelo carro? Não tenho Cuido do meu carro Mas tem dia que eu chego lá Irmão, tem calcinha pra um lado Cueca pro outro Chulé de tênis Tem O da Mariana é pior que o meu Tá tudo lá Esse dia eu vi uma criança Dormindo três dias No meu carro Eu falei, tá aí Tá bom, agora deve ser filho de alguém Esqueceram um zumbi No meu carro Coisas nunca vão ganhar O nosso coração Nunca deixe as coisas Irmão, não coloque Aquilo que Deus te deu Pra cuidar no coração Teu coração tem dono, irmão Tanto que gente que vê o celular Parece que o celular é um Deus Meu Deus Só de pensar Ai, não mexe no meu celular não A Mariana tá cantando uma música Pentecostal nova lá em casa agora Eu vou orar pra Deus Queimar teu celular Eu vou orar pra Deus Queimar teu celular Levanta a sua mão A Vênus falou que vai cantar na vigília Levanta a mão Tem coragem de fechar os olhos Dizer assim Meu coração é teu, Senhor Fala com alegria Diz assim Respira Diz Meu coração é só teu, Senhor Meu coração não é de ninguém Meu coração não é de coisas Meu coração é teu, Senhor Eu nunca vou colocar ninguém Nem as coisas no lugar que é só teu Só teu, só teu, só teu, só teu Toda carência caia por terra agora em nome de Jesus Toda necessidade de aprovação Toda necessidade de ter que colocar coisas no lugar de Deus Caia por terra agora em nome de Jesus As coisas não vão nos controlar As coisas não vão nos dominar Em nome de Jesus Senhor, o nosso coração é teu Dá um coração a cada um de nós Igual ao teu, Senhor Sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Aquilo que eu entrego me define Repete comigo e diga assim Aquilo que eu entrego me define Sabe porquê que me define? Porque aquilo que eu entrego Revela o estado pleno do meu coração E das minhas intenções Não entregou porquê? Porque nunca teu coração foi dele Porque quando nosso coração é dele O que é mil reais? O que é dez mil? O que é um carro? O que é um cargo? Quer? Toma Tira o título Mas não tira um são Ninguém tira um são Porque um são só Deus pode dar Você tira um cargo Mas ninguém tira um são de quem Deus ungiu Então o que é pego é esse às coisas Abraão não está entendendo nada Está colocando a promessa no coração No lugar onde que só pertence a Deus Está comigo aqui? Diga amém É por isso que Deus nos pede coisas Que nos provocam Deus nunca vai te pedir uma coisa Que te provoca de fora para dentro Deus sempre vai te pedir Aquilo que te provoca de dentro para fora Você vai ver Tudo que Deus pede para a gente Provoca a gente de dentro para fora A gente fica assim rapaz A gente fica inquieto A gente fica semanas dizendo Como é que eu vou fazer essa entrega Senhor? É uma guerra espiritual Porque o diabo diz assim Não entrega não Se você entregar ele vai matar Ele vai acabar com isso Por que Deus faz isso pastor? Porque Deus sempre tem o objetivo De alinhar o nosso coração Deus não recebe nem o pior Como eu já disse Deus não recebe nem o melhor Deus só recebe aquilo que ele veio buscar Repete comigo Não é sobre o melhor Não é sobre o pior É sobre o que ele veio buscar Deus o que você veio buscar De mim essa noite O que você veio buscar De mim essa noite Qual é o Isaac Que tem tirado o Senhor Do centro do meu coração A história continua Agora Abraão vai enfrentar O pior dia da vida dele Quem é pai e mãe aqui? Levante a mão Vai lá Entra no lugar de Abraão Você vai ver o que ele vai viver Abraão sem dúvida Agora vai enfrentar Um dos piores dias da sua vida Imagina Depois de tanto tempo Sem ouvir a voz de Deus Ele ouve E quando ele ouve Ele ouve Deus dizendo assim Pega teu filho Teu único filho Que tanto você ama Vai para a terra de Moriá E oferece em holocausto Como um monte Em um monte Em que eu vou te mostrar Gênesis 22 Começa dizendo Passado algum tempo Depois Deus pôs Abraão A prova Depois de algum tempo Depois de alguns anos Depois de algumas experiências Abraão novamente Está vivendo a própria vida Distraído com a promessa Vai receber agora Um chacoalhão de Deus Pega teu filho Olha o que Deus fala para ele O teu O teu Quantos filhos Abraão tem Por que Deus falou Que Abraão só tinha um Você para para pensar Por que Deus falou Para Abraão Que ele só tinha um Se Deus sabia Que Abraão tinha dois Você nunca mais vai esquecer O que eu vou te falar Deus chama Isaac De único Apesar de Deus saber Que Abraão tem dois Quem é Isaac Diga comigo Quem é Isaac Filho da promessa Quem é Ismael Filho da ansiedade Guarda isso Nunca esquece Pastor Por que Deus disse Que Abraão só tinha Um único filho Porque Deus não reconhece Aquilo que a gente gera Na carne Pega isso aqui Fala bem alto comigo Diga assim Deus Deus não reconhece Aquilo que a gente gera Na carne Ismael é o filho Gerado na carne Ismael é o filho Da gambiarra Ismael é o filho Do jeitinho Ismael é o filho Do plano humano Deus não reconhece Aquilo que a gente gera Nos planos humanos Estratégias humanas Que a gente gera Na carne Deus só reconhece Aquilo que é gerado No espírito Ismael não é filho Da promessa Ismael é filho Da ansiedade É a imagem perfeita Daquilo que a gente Quer viver Fora do tempo De Deus Fora da maneira De Deus Deus tem promessa Para a tua vida Deus tem plano Para a tua vida Deus tem uma agenda Para a tua vida Mas tu não está Aguentando esperar Tu vai dar teu jeito Tu vai fazer Do teu jeito É E aí Deus está dizendo Eu não reconheço Aquilo que você gera Na carne Eu só reconheço Aquilo que você gera No espírito Pega essa aí Dorme com essa Vai Pode fazer Do teu jeito Pode planejar Pode na carne Pode 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 pastor Agora saiba Que o mundo espiritual Não reconhece isso O mundo espiritual Não abençoa isso E sabe qual o problema Da gente gerar Coisas na carne Pastor Qual o problema Ismael nasceu Deu certo É Olha o que acontece Quando a gente gera Coisas na carne Nunca mais você vai esquecer isso Quando Ismael nasce O anjo Profetiza sobre Ismael Olha a palavra Que foi liberada Sobre Ismael O filho gerado Fora do propósito de Deus Gênesis 16, 12 Bota na tela Ele será como um jumento selvagem Sua mão será contra todos E a mão de todos contra ele E ele viverá Em hostilidade Contra todos os seus irmãos Nunca mais esquece isso Tudo que você gerar na carne Vai passar a vida inteira Tentando matar Aquilo que Deus gera No espírito Tudo que a gente Tentar gerar na carne Vai viver Vai viver Para tentar Matar aquilo Que é gerado no espírito Essa guerra Está até hoje Acontecendo entre Árabes e judeus Por causa de uma falha De Abraão Você acredita que Dois mil e tantos anos depois A guerra continua? A confusão continua? Está lá A tribo de Ismael Até hoje Brigando com a tribo de Isaac Um querendo matar o outro Quem foi Israel vai ver A gente lá Ele não consegue viver em paz É conflito e guerra o tempo todo Irmão Tudo que a gente gerar na carne Vai viver Para tentar destruir O que Deus gera No espírito Levante a mão Diga assim Deus tem misericórdia Daquilo que eu gerei na carne Sem saber Levanta a sua mão Para o céu agora Em nome de Jesus Diga assim Deus eu me arrependo De ter gerado coisas na carne Caia por terra Tudo aquilo que foi gerado Na carne hoje aqui Em nome de Jesus Nós aniquilamos Nós anulamos Toda obra Que foi gerada na carne Tudo que foi sonhado na carne Tudo que foi projetado na carne Em tempo de ignorância Em tempo que a gente não sabia Não tinha noção da tua palavra Eu declaro em nome de Jesus Deus vai levantar aquilo Que é gerado no espírito E só vai permanecer de pé Aquilo que é gerado no espírito Toda culpa Toda condenação Toda obra do inferno Para tentar levantar Aquilo que foi gerado no passado Na carne Está anulado E aniquilado Agora Pelo poder do nome De Jesus Quem crê Diga amém Amém Traz o teclado aí Então guarda isso aqui Para você não esquecer nunca mais Para de tentar Manter de pé Aquilo que você construiu Na sua própria vontade Fora da agenda de Deus Porque é isso que pode tentar matar Aquilo que Deus está gerando Em você hoje Pastor tem um monte de coisa Que está desmoronando Deixa desmoronar Tem um monte de coisa Que está quebrando Deixa quebrar Tem um monte de coisa Que está fechando Deixa fechar Quem sabe Deus Quem sabe Deus está te trazendo aqui Para dizer Não foi gerado no espírito Foi coisa que você fez Na força do teu braço Foi coisa que você fez Do teu jeito Deus está dizendo Eu estou aniquilando O que tem que ser aniquilado Para levantar Aquilo que tem que ser levantado Quem vai fazer na tua vida Sou eu Quem vai gerar na tua vida Sou eu Quem vai cuidar de você Sou eu Diz o Senhor É por isso que Deus diz para Abraão Abraão Pega teu filho aí Teu único filho Porque Deus não reconhece Aquilo que a gente gera na carne E aí Deus não diz só isso para ele Diz assim Pega aquele filho A quem você ama Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Pega aquilo que você me pediu Que você tanto sonhava E por amor eu te dei E que você fez ocupar o meu lugar No teu coração Pega lá Lembra que você me pediu? Lembra que você sonhava? Lembra que você e sua esposa Choravam pelos cantos Dizendo nós estamos ficando velhos Senhor, Senhor, Senhor E eu vi Abraão Mas você por uma distração Fez a promessa Tomar o lugar daquele Que é o Deus da promessa Lembra que eu disse a vocês Que Depois que Isaac nasceu Tinha algo que Abraão Nunca mais tinha feito E que Isaac nunca tinha feito Abraão fazer Que foi o quê? Foi o quê? Abraão era um homem de Altares Depois que Isaac nasceu Abraão nunca mais construiu Um Altar Você acha que é coincidência Que Deus está dizendo assim Agora pega a promessa Que eu te dei E você me tirou E botou ela no teu coração E leva para o lugar Que você nunca mostrou Para a promessa Que eu tinha com você Leva para o altar Nós vamos mostrar Para o teu filho Quem sou eu E quem é você A intimidade E o relacionamento Que a gente tem No lugar que você Nunca quis mostrar Vai ser da pior forma possível Olha o silêncio Olha o silêncio A gente dizendo assim Pastor, estou até com medo Irmão Deus agora vai começar A arrumar as coisas Dentro de Abraão Vou repetir Deus vai começar A arrumar as coisas Dentro de Abraão Então ele vai começar A arrumar as coisas Sabe aonde? No Altar A gente tem mania De enxergar o sacrifício Como morte? Pode ligar aí E por um lado Faz sentido Enxergar o sacrifício Como morte Porque afinal de contas Isso é sacrifício É fazer morrer Mas eu vou te ajudar A olhar o sacrifício Aqui na história De Abraão E de Isaac Por outro lado Por outro prisma O sacrifício Por exemplo Nem sempre significa A anulação das coisas Mas para Deus Muitas das vezes Um sacrifício É o reposicionamento Delas No nosso coração Nem sempre aquilo Que Deus pede A gente É sinal Que Deus vai fazer Morrer para sempre As vezes Deus está Dizendo assim Eu só quero que você Me dê Para que eu coloque As coisas No lugar Certo Reposicionamento No nosso coração Eu vou ser um pouco Mais claro então Quando Deus te pede Algo Nem sempre Ele vai estar Anulando aquilo Na tua vida Para sempre Quer ver uma coisa Deus pediu Isaac Abraão Sim ou não? Sim ou não? Abraão ficou sem Isaac? Mas sabe quem bota Na tua cabeça assim Não entrega não Que você nunca mais Vai ter isso É o diabo Sabe quem colocou Na tua mente? Sabe quem coloca O medo Da gente entregar Os Isaacs da nossa vida E eu não estou falando De dinheiro não Porque infelizmente Esse texto Na igreja evangélica Do Brasil Só se fala Quando é para pedir dinheiro Isso aqui é muito Mais profundo Do que tirar dinheiro Dos outros Tem um monte de coisa Na nossa vida Não só o dinheiro Que está roubando O lugar de Deus Na nossa vida Ministério Relacionamento Pessoas Coisas Cheio de coisa E Deus está dizendo É hoje que tu vai colocar O Isaac Que está atrapalhando Você no altar Hoje o apelo Não é para desviado Nem para quem está fora O apelo é para crente O apelo é para a gente Que está dentro da igreja Cheio de Isaac E Deus está dizendo Teu coração é meu Não é das coisas Que eu te dei Deixa as coisas de lado Eu sou teu senhor Eu sou teu pai Eu sou teu dono Eu cuido de você Eu sou o primeiro Eu sou o único Eu não divido a minha glória Com ninguém Ele é caro Ele é baçú Mas é que o diabo É tão nojento Que ele fica Levando sugestão Na nossa mente Então ele diz assim Não dá não Porque se você der Ele nunca mais te devolve Não dá não Porque se você der Ele vai matar Você vai ver Ele vai matar Ele vai acabar com isso Na tua vida E Deus está dizendo Quem te disse isso? Eu matei Isaac? Não Eu só reposicionei Olha para três pessoas Perto de você E profetiza Diga para ele assim Meu irmão Não é porque Deus Não é porque Deus está te pedindo Que significa que você vai perder Sacode ele E diga assim Deus está preparando coisa muito maior Muito melhor Tem coisa maior vindo aí Tem mais Não vai parar em Isaac Vai vir Jacó Vai vir Jael Vai vir um monte Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Vem descendências Vem gerações Levanta a mão e recebe essa palavra Deus está dizendo Eu só estou começando com Isaac Isaac não é o teu fim Isaac é só o começo Isaac não é o fim do que eu tenho para a tua vida Isaac é só o início de todas as coisas Não tenha medo de entregar o seu Isaac ao Senhor Não tenha medo de dizer Está aqui Senhor Sei lá se eu vou perder Eu já entendi que eu já estou perdido há muito tempo sem você Deus então só estava reposicionando as coisas dentro do coração de Isaac e de Abraão Existem coisas que Deus vai nos pedir Mas não é para tirar para sempre da nossa vida Mas para alinhar dentro do nosso coração Então Deus leva Abraão e Isaac para o Moriá Chama Tito aí para mim Vem cá Tito Corre aqui Vem aí meu Isaac Na manhã seguinte Abraão levantou Preparou o jumento Levou consigo dois dos seus servos Dois Dois Servos Dois Dois Venha Dois Servos Seu filho Abraão Isaac Vamos Versículo 4 Depois de cortar a lenha Para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia da viagem Rapidinho Vem cá Venâncio Vem aqui Venâncio Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa Najib Venâncio Vem aqui Vem aqui Vem aqui No terceiro dia da viagem Abraão viu o lugar de longe Rápido 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 Viu o lugar de longe E disse ele aos seus servos Fique aqui Fique aqui com o jumento Quem pode ser o jumento? Clabinho pode ser o jumento Vem cá Eu não ia perder essa piada Estou zoando Eu não ia perder Clabinho Essa piada Te amo Disse ele aos seus servos Fique aqui Fique com o Clabinho Enquanto eu e o rapaz Percebe que não era uma criança Abraão diz O rapaz Eu e o rapaz Vamos até lá E depois de adorarmos Voltaremos Depois de adorarmos Sabe meu irmão Sabe qual a impressão que eu tenho Na hora que Deus Fala o plano Abraão leva o menino E me sacrifica com o Molocos Parece que a ficha cai Eu nem estava percebendo Estava distraído de novo E aí ele sabe Irmão Um adorador sabe Tocar o coração de Deus Deus pediu a Abraão Para fazer o que? Para fazer o que com o menino? Para fazer o que com o menino? Adorador sabe Adorador sabe Que tem muita gente Que chama de sacrifício Aquilo que a gente chama De adoração Eu sei como é que eu faço Para tocar o coração dele A gente vai adorar E a gente vai voltar junto E o texto diz que Vai Próximo Próximo Versículo 6 Vai Abraão pegou a lenha Viz que está com a lenha na mão Pegou o holocausto Colocou nos ombros do filho A gente está carregando a lenha aqui Pegou a lenha Pegou o holocausto Pega a lenha Vai Tadinho Onde está rindo Mas imagina a cena E ele mesmo levou as brasas Para o fogo e a faca Caminhava os dois juntos Quando de repente Isaac disse ao seu pai Meu pai Sim, meu filho As brasas E a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro Para o holocausto Irmão Imagina o coração De Abraão na hora Respondeu Abraão Deus Mesmo Há de prover o cordeiro Para o holocausto Meu filho Deus proverá Levante a mão Quero declarar 2023 É o ano de Deus prover Deus prover Deus prover Deus vai prover Deus vai prover Deus vai prover Levante a mão Receba essa palavra Deus proverá Deus proverá Na tua casa Na tua família Na tua empresa Teus filhos Tem que ver você dizer Filho Papai não sabe Como vai ser Mas uma coisa eu sei Deus proverá Deus proverá Parece que Abraão Agora está dizendo Eu esqueci de te avisar Isaac Mas eu tenho um Deus Que prover todas as coisas Filho Papai durante muito tempo Esqueceu de te dizer Mas há muitos anos Papai conhece um Deus Que prover Um Deus Um Deus que faz Aonde não tem Um Deus que chama A existência As coisas que não existem Filho Durante muito tempo Papai não te mostrou Mas eu creio Num Deus Que prove Todas as coisas Só quem crer Sai dessa cadeira Dá o prato de vitória E diga Deus proverá Senta, senta, senta Que eu já vou acabar Ah, meu moleque Papai esqueceu De te avisar Mas papai serve um Deus O Deus do impossível Você vai ver o Deus Que eu sirvo hoje Filho E os dois continuaram Caminhando juntos Quando chegaram ao lugar Que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar E sobre o altar Diz a Bíblia Que Abraão arrumou a lenha Amarrou o filho E colocou sobre o altar Vê se consegue filmar aqui a câmera Colocou sobre o altar amarrado Isso Colocou sobre o altar Em cima da lenha Versículo 10 Passa Então Depois de colocar A promessa Sobre o altar Eu vou repetir Depois de colocar A promessa Sobre o altar Olha o que vai acontecer Abraão Abraão não poderia envolver Outras pessoas Na caminhada Guarda isso com você No teu coração Abraão não poderia Envolver outras pessoas Nessa história Tem gente Que não tem nada a ver Com a tua história Com Deus Hoje não é a noite De você ficar pensando Ah, fulano Cicano Hoje é a noite De você dizer assim Fica aqui Que eu vou ali resolver Isso é entre eu e Deus Hoje é a noite De você dizer Minha esposa Fica aqui Porque hoje Quem vai resolver Isso com Deus Sou eu Hoje é a noite De você dizer Para teus filhos Fica aqui Que hoje Quem vai resolver Isso é papai Mamãe Fica aqui É hoje Fica aqui Eu não vou envolver Ninguém nisso Isso é entre eu e Deus Porque existem pessoas Que por melhor Por melhores que sejam Escute isso Existem pessoas Que te amam tanto Que seriam capazes De atrapalhar coisas Que Deus mandou você fazer E não é por coisa ruim não É porque te ama muito Tem gente que te ama Tanto que seria capaz De dizer assim Você nunca vai fazer isso Pastor, será que é assim? É Você quer ver uma coisa? Pedro Jesus disse Eu vou para a cruz Ele falou assim Vai nada que eu não deixo Ama Jesus ou não ama? Ama ou não ama? Mas quase atrapalhou Jesus teve que repreender ele Escute isso Tem gente que te ama tanto Que nunca entenderia Uma loucura Que Deus te pede para fazer Por isso que você vai aprender Vai ter que aprender Que tem coisa Que é entre você e Deus Você não entendeu O que eu peguei Pelo amor de Deus Escute o que eu vou dizer Deus vai te levar Em ambientes Que nem todos Que estão do seu lado Vão poder entrar Pega essa palavra Deus vai te levar Em ambientes Que nem todo mundo Que caminha com você Vai poder entrar Fica aí Você está num sacrifício Abraão entendeu Que ele não poderia Se distrair novamente Então Abraão disse Fica aqui Eu não posso me distrair Nada pode me distrair Deixa o jumento Meus amigos Até porque certamente Aqueles dois servos Eram talvez os melhores servos Que ele tinha Porque você não leva Para um momento tão difícil Como esse Qualquer um Você leva Quem você ama de verdade Lembra que Jesus Levou para a Getseman Os três melhores discípulos Então Jesus disse Fica Abraão disse Fica aqui Eu vou com o menino Quem está entendendo Que eu estou pregando Aqui essa noite Levante a mão Deixa eu profetizar sobre você Levante a mão aqui Vem cá 2023 Deus vai te dar força Para tirar tudo Que impede você De cumprir o propósito de Deus Tudo, 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 tudo Recebe Se você quiser Recebe Pastor eu não tenho força Deus está dizendo Eu vou te fortalecer Pastor eu não tenho estratégia Deus está dizendo Eu vou te dar estratégia Pastor eu não faço a menor ideia De como é que eu vou dizer Que eu não quero mais Que eu não vou mais Que não é para mim mais Acabou Não tem mais jeito Eu morri para o mundo O negócio é com Deus Deus está dizendo para você hoje Eu vou te dar força Para você tirar do teu caminho Tudo que está impedindo você De cumprir o meu propósito Para a tua vida Levante a mão e recebe Eu declaro que tudo Que te impede de correr A sua corrida com Deus Vai ficar pelo caminho 2023 Você vai caminhar leve Sem peso Sem culpa Sem nada Sem ninguém Para te atrapalhar Você vai correr A corrida que Deus tem Para a tua vida Agora pega isso Para eu fechar O que que Abraão Colocou no altar Fala O que que Abraão Colocou no altar Grita O que que Abraão Colocou no altar Sabe o que que Abraão Colocou no altar Aquilo que um dia recebeu De Deus como promessa E por distração Por causa de que Roubou o lugar de Deus No coração dele Tanto de coisa irmão Que Deus nos deu Porque nos ama Deus nos deu Porque nos prometeu E a gente por distração Deixou tomar o lugar de Deus Na nossa vida Hoje Quando tem tempo Eu dou para Deus Hoje quando sobra dinheiro Eu dou para Deus Hoje quando dá Eu sirvo a Deus Tudo nosso é Sim, sim, sim E Deus está dizendo Cadê aquela pessoa Que me amava Apesar de todas As coisas Cadê aquele crente Que orava Quando não tinha nada E dizia Senhor Tu és tudo Que eu tenho Para a minha vida Eu te dei tudo Porque é promessa Minha E você deixou tudo Tomar o meu Lugar No seu coração Abraão Pega o que eu te dei Pega a promessa Que eu te dei Leva para o altar E oferece a mim Abraão ergueu os olhos Olha o que acontece agora Abraão estendeu a mão Diz o texto Ah Jesus Abraão estende a mão E faz isso Pega a faca Para sacrificar o filho E olha o que o texto diz Na hora que Abraão estende a mão O anjo do Senhor gritou Grita o anjo Abraão 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 diz Eis-me aqui São 20 anos Sem ouvir a voz de Deus São 20 anos Sem ouvir Deus dizendo Abraão Abraão E ele diz Eis-me aqui Não importa o cansaço Não importa a distração Ele ainda reconhece A voz de Deus Quem está ouvindo O que eu estou pregando Nenhuma distração Vai fazer você Confundir a voz de Deus Pega na mão de alguém E diga assim Você conhece É Deus que está falando com você É Deus que está te chamando De volta hoje E Deus está dizendo Vem Deus está dizendo Vem Deus está dizendo Vem Eu estou aqui Dizendo Abraão Eu sei que você Reconhece a minha voz E ele respondeu Senhor Eis-me aqui Versículo 12 diz Não toque no rapaz Disse o anjo Não lhes faça nada Agora eu sei que você teme a Deus Porque não me negaste O seu filho O seu único filho Agora olha o que vai acontecer Irmão Paz-me O que que Abraão colocou no altar Fala O que que Abraão colocou no altar A promessa Agora olha o que vai acontecer Depois que Deus disse isso para Abraão Abraão ergueu os olhos E viu Viu o que? Viu que estava escondido Você não está entendendo Que tem coisa que Deus está escondendo Não de você Mas para você? Não, você não pegou Vou pregar para quem está aqui Só recebe quem está aqui Pega essa palavra Pega uma coisa Escute Tem coisa que Deus não está escondendo de você Está escondendo para você Ninguém viu Nem Abraão Nem Abraão Olha isso Nem Abraão e nem Isaac Viram Mas a minha Bíblia diz Que o carneiro Estava lá Atrás do arbusto Porque tem coisa Em dois Olha, levanta a mão Recebe essa palavra aqui Deus está escondendo coisas para você No ano de 2023 Teus olhos não viram Teus ouvidos não ouviram Nem jamais penetrou no teu coração Deus está dizendo Eu estou guardando para você Eu estou escondendo para você Eu não escondei de você Eu estou escondendo dos outros Mas eu estou escondendo para você Prepara 2023 Eu vou te mostrar muita coisa Que eu estava guardando Que eu estava escondendo Que eu estava dizendo A hora que teu coração for meu A hora que teu coração for todo meu Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou abrir teus olhos Eu vou fazer você ver Eu vou fazer você contemplar Quem creia na glória É Deus mais alto que você puder aqui A Bíblia diz que Abraão levantou os olhos e viu O carneiro preso pelos chifres de um arbusto Foi lá pegado e sacrificou Como holocausto no lugar Do filho Tem coragem de pegar a mão de alguém agora Em nome de Jesus E dizer assim Meu irmão É um sorriso meu filho Diga para ele Meu irmão Eu sei que você está emocionado Fala Eu sei Mas pode ficar feliz O diabo fez de tudo Para você não acreditar nisso Mas Deus te trouxe aqui Com uma palavra de esperança Deus está guardando coisa para você Tem gente que vai ficar de boca aberta Da onde saiu isso? Da onde saiu isso? Onde é que estava guardado isso? Onde estava escondido isso? Como é que ele pegou isso? Como é que chegou na mão dele? Pega essa palavra Diga para alguém Deus está guardando para você Deus está guardando para você Deus está guardando para você Quem pode aplaudir o Senhor E dizer obrigado Jesus Mas sabe qual é o nosso problema? Olha para mim A gente é muito evangélico A gente erra por causa disso A gente é muito gospel O que eu quero dizer com isso? A gente gosta de mudar o fator Na verdade a gente gosta de mudar A ordem Sobrenatural dos princípios divinos Sabe o que Deus está fazendo aqui? Estabelecendo um princípio Qual é o princípio, pastor Que Deus está estabelecendo? A gente tem mania De querer ver o cordeiro primeiro Para depois colocar o Isaac no altar Se Deus me mostrar como Deus está dizendo assim Vou te mostrar só depois De você colocar Isaac no altar Se Deus me mostrar o que é Deus está dizendo só Quando você colocar Isaac no altar Ah, se Deus me mostrar quem Deus está dizendo só Quando você colocar o Isaac no altar Ah, irmão Se eu tivesse tempo Para te dizer quantas vezes Aquele mulher que da trindade Teve que vir para o altar E dizer o Senhor Está aqui meu Isaac Eu lembro o dia Que eu cheguei na casa Ele em Felete Eu tinha 19 anos de idade Eu uivava Eu gemia Eu dizia Senhor Por que eu estou passando por isso? E ela dizia Chora menino Chora menino Eu gritava Eu gemia Eu fiquei Lembra ali Eu fiquei o dia inteiro Era o meu Moriá Era o lugar que eu dizia Tá bom Senhor Tá aqui Era difícil irmão Irmão As pessoas não fazem ideia Do que é sustentar Um ministério Dessa grandeza No Rio de Janeiro O estado mais promíscuo E mais perdido do Brasil Aí as pessoas pensam assim Como é que você consegue Ficar de pé Porque eu já fui crucificado Com Cristo Há muito tempo Pastor Pastor o senhor nunca mais Nunca mais Quando eu tenho que pegar Minha loura E pô Vambora Vem cá minha filha Vamos voltar pro Moriá Vamos voltar pro lugar É porque As pessoas Acostumam ver a gente Só na rede social Só o pastor Felipe Do Mas até hoje Quantas vezes a gente tem que voltar E dizer Senhor Tá aqui o meu Isaac Eu só quero aquilo Que o senhor Quer Pra mim A gente tem essa mania De mudar a ordem Das coisas Tem coragem de dizer Pra alguém Diga pro irmão Que tá perto de você Diga assim Meu irmão Primeiro Você coloca o Isaac No altar Depois Deus vai abrir Teus olhos Pra você ver o carneiro Coloca o Isaac No altar Depois Deus te mostra Onde é que tá o carneiro Vou repetir Coloca o Isaac No altar Depois Deus te mostra Onde é que tá o carneiro Coloca o Isaac No altar Depois Deus te mostra Onde é que tá o carneiro Coloca o Isaac Agora escuta Ouve isso aqui A provisão Só se tornou Acessível Repete comigo Acessível A provisão Só se tornou Acessível Quando o coração De Abraão Foi colocado No altar Quem tá comigo aqui? Quando que Deus Deu acesso A provisão Quando o coração De Abraão Foi pro altar Entenda que Deus Só nos dá Acesso A provisão Quando ele tem Total controle Do nosso Coração Então talvez seja Por isso que muitas Coisas a gente ainda Não teve acesso Talvez seja por isso Não é porque o pastor Não te ajudou Não é porque o fulano Não te divulgou Não é porque o cicrano Não te dá um jeitinho Pra você Não tem nada a ver com isso É porque Deus tá dizendo Quem vai fazer com a tua vida Não é pastor Quem vai fazer com a tua vida Não é fulano Quem vai fazer com a tua vida Não é influenciador digital Quem vai fazer na tua vida Não é fulano Ciclano Conexão nenhuma Quem vai fazer com a tua vida Sou eu Diz o Senhor A glória não vai ser de homem A glória vai ser minha Pega essa palavra Deus tá dizendo A glória vai ser minha Você sabe o que significa provisão? A gente tem ideia De que provisão É uma coisa Que Deus Dá pra gente rápida Porque a gente tá passando sufoco Senhor eu preciso de uma provisão Por quê? Eu tô precisando pagar uma conta Eu preciso de uma provisão Porque irmão Que mentalidade medíocre Das coisas de Deus Você pode falar o que significa A palavra provisão no original Guarda isso Nunca mais esquece Provisão no original Significa Abundância de coisas Necessárias E proveitosas O que é abundância? Provisão Diga comigo Abundância De coisas Necessárias Proveitosas Diga assim Olha Eu vou aproveitar Eu vou precisar Mas Deus não vai me dar no limite Diga comigo assim Olha Deus vai me dar em abundância Abraça alguém que tá do seu lado Diga assim E tu vai receber em abundância A provisão de Deus Vai vir em abundância A provisão vai vir em abundância Aquilo que você precisa Aquilo que é necessário Aquilo que é proveitoso Virá em abundância Deus não vai te dar um Deus vai te dar muitos 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 Não vai ser um Isaac Deus tá dizendo Eu vou te dar gerações Levanta a sua mão pro céu Que eu vou encerrar Eu declarando Toda a provisão Todo o recurso Tudo o que você precisa Pra viver as próximas estações Da tua vida Deus estará colocando Nas suas mãos Quando você hoje Colocar um Isaac no altar Quando você hoje Disser Senhor Tá aqui no meu altar O meu coração Tá aqui Senhor Eu coloco esse Isaac Aqui no altar Isso não vai tirar O teu lugar Do meu coração Isso não vai te tirar Do centro da minha vida Hoje é dia Que Deus está ajustando O nosso coração E nos pedindo Traz pro altar O teu Isaac Coloca no altar Aquilo que sem você Percebeu Você me tirou Do centro Coloca Coloca Eu vou fazer tudo Diferente hoje Não tô nem aí Porque eu tô sentindo A presença de Deus aqui Eu tô sentindo Deus aqui irmão Eu tô sentindo muito De Deus Eu não tenho nem Se você tem preocupado Com a hora Vai na paz Deus te abençoe Eu não tenho nem E ir pro relógio Vou até tirar meu relógio Que eu tenho raiva de tempo Meu tempo é de Deus Minha hora é de Deus Minha vida é de Deus Quem paga minha conta é Deus Quem faz na minha vida é Deus Ah pastor Tô de ônibus Prepara Deus vai te dar carro E carro grande Pra você nunca mais Se preocupar com o tempo E levar quem precisa pra casa Lembra essa palavra Pega essa palavra Esquece o relógio O Deus do tempo Está aqui dizendo Dá-me o teu coração Teu coração É meu Vocês conhecem Há tão dez anos Vocês estão pastoreados Por mim aqui Eu não sou de mistificar coisas Mas eu tô sentindo Uma direção clara de Deus Você que tá aqui hoje Ouviu essa palavra E disse Pastor Essa palavra foi pra mim Os pastores nossos Estão tudo de cara No chão aqui Nossos pastores Estão tudo aqui Derramado Tudo jogado Eu quero chamar você Que tá aí no teu lugar E tá dizendo assim Pastor Eu vou pro altar Eu vou jogar no altar O meu Isaac Chega Aquilo que eu Sem perceber Me distraí E coloquei no centro Da minha vida Quando na verdade A minha vida é dele É tudo dele Eu quero convidar você Que tá aí no seu lugar Assim como aquela irmã Vem morrendo aqui Pro altar Vem pro altar Corre pro altar agora Se Deus tá falando com você Sai do seu lugar e vem Eu vou fazer dois tipos de oração Esse é o primeiro Vem agora pro altar E diga Senhor Tá aqui Tá aqui meu Isaac Eu tenho que sacrificar isso Esse é meu Isaac Quem sabe é o teu ministério Quem sabe é o teu trabalho Quem sabe são pessoas Que você nem percebeu Foram se tornando Isaac Na tua vida Foi tirando você Da direção e do propósito E Deus tá dizendo Vem me dá o teu coração Me deixa Me deixa ficar Eu só quero Ele felete Vem cá os dois Você que tá aqui na frente Fique em pé No seu lugar Meu Deus irmão Tem uma unção Tem uma unção aqui no altar Que se eu parar Que eu começo a chorar Eu tô me controlando Porque eu tenho que conduzir o culto A reunião Eu não sei o que eu faço Eu fico Jesus me ajuda Mas há muita unção de Deus Nesse altar Há uma unção de entrega Aqui Você que tá aqui na frente Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Nós vamos orar Toda igreja de olhos fechados Se você quiser ajoelhar E no seu lugar Faz o que Deus tá colocando No teu coração Entrega pra Deus O que Deus tá te pedindo agora Nós vamos consagrar Nossa vida ao Senhor Nessa hora Vamos jogar o nosso Isaac Nesse altar hoje Ninguém vai sair daqui Levando o Isaac No coração mais Teu coração tem dor Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta as mãos Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta ao vale de ossos secos aqui Você que estava morto, você vai ressuscitar hoje Levanta ao vale de ossos secos aqui Naquele dia que Deus te levantou, Felipe Quando você entrou dentro da minha casa naquele dia Eu estava na pia, tinha um sofá velho E aquele dia foi o dia mais ardente pra você E quando você se curvou aqui no altar Diga pra ele que eu estou dobrando um som Diga pra ele que eu estou levantando ele De uma maneira que ele nunca viveu E toda a vida dele Diga pra ele que eu marquei Eu, o Senhor dos Exércitos Revanta, 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 rabácia Rabana, o sacrifício que você fez Lá, vinte anos, chamã Tá sendo aberto hoje Ao céu da revanta, rabata, 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 rabata Pelo sacrifício que você E Mariana fez no altar Fala em línguas Fala em línguas Você vai sair daqui bêbado de um sal Rabana, o que é velho O que é velho, Deus tá arrancando hoje O que te amarrava O que te prendia Deus tá arrancando hoje Hoje começa uma nova etapa Hoje começa uma nova etapa Eu quero ver o barulho Eu quero ouvir Abraça a boca Tem anjos servindo aqui Tem muitos anjos O céu abriu Os anjos estão servindo a igreja Os pastores sobem no altar Tem uma pausa por pastores A igreja começa a marchar Você é aí atrás Solta as línguas Os pastores sobem A igreja começa a marchar É uma nova etapa É um novo nível Queira sobe Sobe pra me cobrir Sobe pra me cobrir Sobe pra me cobrir A igreja Quero ouvir o barulho Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Olha as correntes Muitas correntes Tá caindo Muitas correntes Ei Ei Comece a baixar a igreja Você é aí atrás Você é aqui na frente Não tem bens Não tem bensha 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 Segura a mão Segura a mão Segura a mão Segura a mão Não para não Só a bateria para Só a bateria para Eu quero ouvir o barulho pentecostal Meu marido sobe aqui Sobe aqui para a igreja te conhecer Deus está marcando um por um de vocês aqui hoje Deus está marcando um por um de vocês aqui hoje Quando vocês entram na casa de vocês Ou no trabalho aonde for As trevas não vão aumentar Continua a igreja Continua Eu chamei os pastores aqui Eu vi uma poção muito grande sobre os pastores Deus está trocando as vestes de todos vocês Para o novo tempo O novo tempo Deus está trocando Esse aqui é o meu intercessor Vocês não conheciam Ele é o meu intercessor Junto com meus filhos Meus netos É Ele que tem cobrido a minha vida E hoje quando eu vim para cá O Senhor lhe olhei com Ele Amor vão para a igreja Ele está com uma ferida na perna Amor vão para a igreja a si mesmo De calar a marcha E quando Ele entrou ali O anjo abraçou Ele ali Que Ele não aguentou Ele não aguentou O anjo pegou Abraçou Ele Senhor segura meu marido Para ele conseguir ficar em pé O anjo segurou Ele ali na porta Ele já vai Ele nos aguentou E agora A outicia Deus está dando um conserto hoje Toda a igreja Deus está fazendo a igreja voltar As novas obras que perderam As obras que perderam Aquilo que colocaram Outras coisas e tiraram Deus Deus está trabalhando De uma maneira tão forte Felipe Que esse lugar vai ficar Tão pequeno Jacobina Vai ter que largar essa tenda Porque não vai dar mais A renúncia do pastor Felipe Há 20 anos atrás Ele ainda era solteiro Não era casado ainda Não é Felipe Era solteiro E foi uma renúncia Ele chegou lá em casa Era quase umas 3 ou 2 horas Ele saiu de lá Quase 11 horas da noite Dormiu Mas Deus mudou a vida dele Naquele dia Assim como Deus mudou a vida Do pastor Felipe Há 20 anos Deus está mudando a sua vida Hoje Porque Deus precisou De um cordeiro Para renunciar E ele renunciou Ele não sabia O que Deus ia fazer Hoje Levanta a sua mão Levanta a sua mão Você vai sair daqui hoje Cromando a misericórdia Você vai sair daqui hoje Pedindo Deus Eu nunca mais vou ser o mesmo Que eu era antes O fogo de Deus Desceu sobre você De uma maneira De uma maneira Tão santa Que quebrou muito altar Felipe Muito altar Muito altar Que tinha aqui Tinha muito altar E esse altar Ia levar morte Tanto física E como espiritual Mas Deus está dando Livramento Muita gente aqui hoje Que recebeu Essa palavra Eu quero dizer Uma coisa Para o meu irmão César Deus não te trouxe Aqui hoje Para uma visita Você me conhece Há mais de 30 anos Deus não te trouxe Aqui hoje Para uma visita Meu irmão César Uma nova etapa Começa na tua vida Deus te chama Para o ministério Remando Chega de ficar parado Deus quer ver você Não está falando Com o microfone César No microfone Para pessoas Que precisam Te ouvir O Senhor te trouxe aqui Vou repetir Não só uma visita Deus te trouxe aqui Para outras coisas A mais E Deus já falou Com você Necalamácia Repete comigo Senhor Jesus Mais forte Senhor Jesus Mais forte Senhor Jesus Eu me despido Agora Do velho homem E em nome de Jesus Eu te dou liberdade Espírito Santo Eu não escutei Eu te dou liberdade Espírito Santo Para trabalhar Espírito Santo Do jeito que tu quiser Mas viver coisa repetida Nunca mais na minha vida Levanta a mão para cá Repete comigo A liderança da minha igreja Aonde eu congrego Eu abençoo Eu abençoo a liderança Eu abençoo a liderança Aonde eu membro Aonde eu sou membro Eu abençoo A minha liderança Eu abençoo Os meus pastores Eu abençoo Os meus líderes Senhor Jesus Obrigada Hoje é uma noite Te entrega Quem está aqui Comigo essa noite Quem está aqui Comigo essa noite Tem alguém aqui ainda Tem alguém aqui ainda Alguém já foi Tem alguém aí Tem alguém aqui Pastor meu corpo Está aqui Minha cabeça Não tem alguém aqui Deixa eu perguntar de novo Cadê Acho que nem O mais otimista Imaginava Que a gente ia acabar Desculpa desse jeito A pergunta é Como é que acaba Um corpo desse Não estava no manual Do seminário Porque a vontade Que a gente tem É o que Quero ficar aqui Uma Não ainda Desculpa Ninguém se mexe Já ficou até agora Ninguém se mexe Para não atrapalhar O que o Espírito Santo Está fazendo aqui Eu ainda quero Encerrar esse culto Quero te dar Uma oportunidade De estar aqui Que seria de Abraão Às vezes A gente pensa assim Deus Tanta gente Para o Senhor Pegar alguma coisa Ou pedir alguma coisa Vai pedir a mim Mal sabia Abraão Que o Deus Pedir a ele É livramento É Deus dizer Abraão Eu continuo Acreditando É em você Quando Deus Está pedindo O coração Para Abraão Deus não está Parando a história Deus está Recomeçando Quando Deus Está dizendo Abraão Me dá teu coração Esse coração Que você colocou Isaac no lugar Dá ele para mim De volta Por quê? Porque eu vou Recomeçar Eu vou realinhar Eu tenho projetos Absurdos Para gerações E gerações Porque essa Foi a minha promessa Quantas vezes A gente fica com medo E dizer Senhor Vai lá Arruma aí O que tem que arrumar Toma minha vida Faz o que o Senhor quiser Não pastor Vou fazer isso não É para fazer sim Essa é a noite Para a gente fazer isso Irmão Eu me recuso A terminar 2023 Com achismo Vou repetir Eu me recuso A terminar 2023 Achando alguma coisa Eu quero fazer Tudo o que Deus Quer que eu faça Em 2023 E acabou Quero achar Nada Aí eu acho Que foi Deus Que falou comigo Aí eu acho Que foi Não Eu quero ter certeza Eu só vou ter certeza Se meu coração For totalmente Dele Quem sabe Você está aqui hoje Está aí Sentado aí atrás Ficou até agora Meu irmão 3 horas e 40 De culto Tem lugar que você ia Antigamente Você não aguentava Uma hora e meia De culto Você queria vazar Tem 3 horas e 40 Não tem ninguém Te proibindo de ir embora E você está aí Não vou não Está maior brisa Aqui Está maior clima Bom Não vou sair nada Vai chegar um dia Que a gente vai dizer Assim Senhor Resolve lá O negócio da empresa Que eu vou ficar aqui Eu não vou sair Desse lugar Vamos lá Quem sabe Você está aqui Como é que Um louco Pode perder Uma oportunidade dessa Só um doido Esse é o melhor ambiente Para você dizer assim Senhor Quero voltar para a igreja Quero voltar para Jesus Quero te dar meu coração 100% Chega de ficar dividindo Meu coração Chega de ficar em Meu coração dúpio Como diz a Bíblia De vez em quando eu estou lá De vez em quando eu estou cá De vez em quando eu sou disso De vez em quando eu sou daquilo Não Meu amigo É sair daqui hoje Dizendo assim Rapaz Morri para o mundo Depois de hoje Eu mesmo me joguei no altar Me deitei no altar Eu mesmo me deitei Como é que você fez? Ah pá Eu me deitei lá E falei Pode matar Mata esse treca aqui Que eu não quero ser Quem eu era mais não Chega Quero nascer de novo Quem sabe hoje é a noite De você entregar Você mesmo no altar Entregar a tua vida Não estou te mandando Entregar a tua vida Para a igreja Meu amigo A igreja não salva ninguém Nem mudar de religião Porque mudar de religião Não vai adiantar nada Religião não pode mudar A vida de ninguém Jesus não morreu na cruz Para te fazer religioso Jesus não morreu na cruz Para te fazer católico Nem para te fazer evangélico Nem para te fazer budista Nem para te fazer bandista Nem para te fazer macumbeiro Meu amigo Jesus morreu na cruz Para te fazer filho Sai daqui com uma certeza Rapaz Eu nunca mais fui o mesmo Depois daquela noite Ninguém precisa me falar Gente Eu sei que depois Que eu saí daquela sala Há 20 anos atrás Eu nunca mais fui o mesmo Nada que o mundo Me oferecesse Fazia sentido mais E por incrível que pareça Isaac tinha quantos anos? 20 anos Eu estou falando Que há 20 anos atrás Eu entrei na sala Da Eli E nunca mais Saiu o mesmo Hoje é a noite De você vir à frente E dizer assim Tá bom Jesus Quero entregar Minha vida para você Se o que esse cara Está pregando É verdade Eu quero entregar Meu coração Para Jesus hoje Quero voltar Para Jesus hoje Quero me reconciliar Pastor Eu quero Porque eu sei Que eu preciso Mas mais do que precisar Eu quero viver Um novo começo Essa palavra de hoje Foi para mim Pastor Você está aí agora Olhando para mim E pensando Tudo que esse cara Falou hoje Foi sobre mim Ele não sabe Mas ele foi boca de Deus Para mim hoje Mas a gente precisa Selar essa noite Como? Fazendo uma última oração Dizendo Jesus A partir de hoje Meu coração é totalmente teu Tudo teu Chega Eu quero fazer do teu jeito Quero falar do teu jeito Quero pensar do teu jeito Quero agir do teu jeito Eu te entrego A minha vida hoje Pastor Eu quero Eu já entendi Eu estou doido Para fazer essa oração Logo faz Eu vou contar até três Eu vou contar até Lá atrás Eu vou contar até Quando eu disser três Você que está aqui E você diz Essa palavra foi para mim Eu quero hoje Entregar minha vida a Jesus Eu quero hoje Voltar para Jesus Eu quero hoje Recomeçar Eu quero experimentar Um novo começo Você está aqui Se você já estiver aqui na frente Já fica Pode ficar aí Nem precisa sair Mas se você ainda não tiver Eu vou contar até três Quando eu disser três Joga sua mão mais alto Que você pode Para que eu possa te ver Porque está escuro Eu quero te ver Eu quero abençoar você Onde você estiver Eu declaro tua vida Nunca mais vai ser a mesma Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Pastor sou eu Essa palavra foi para mim hoje Quando eu disser três Levante a sua mão bem alto Para eu te ver E orar por você Um Dois Três Levante bem alto a sua mão Onde é que você está Isso Poderosa essa sessão Que a gente viveu por aqui E nós estamos muito felizes Estasiados com a sua decisão Com o seu novo começo Esse é o nosso DNA E nós fazemos festa com você Nós celebramos com você Então entre em contato Com esse número aí E vença a família Vença a igreja Com a gente Aqui no nosso campus online Não se esqueça De correr Até nas nossas redes sociais No nosso Instagram Arroba Igreja Algoí Niterói Para conferir todas as programações Ficar por dentro De tudo o que acontece E ver se você consegue Dar um pulinho por aqui Para viver isso com a gente Presencialmente Se não conseguir Não tem problema Você pode assistir Da sua casa De onde você estiver E viver tudo isso Aqui no nosso campus online Lembrando também Que todas as nossas mensagens Você encontra na íntegra Aqui no nosso canal Do Lagoinha TV Então todas as mensagens Dos cultos Ficam disponíveis aqui Para você acessar Mandar para um amigo Compartilhar Bora viver a melhor semana Das nossas vidas